Mateus capítulo 7, versículo 13 Jesus ele diz, entrem pela porta estreita diga para quem está do teu lado, a porta é estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida são poucos os que a encontram quantos encontraram essa porta? digam glória a Deus interessante que Jesus fala que são poucos os que a encontram então tem muita gente procurando a procura é intensa, a procura é constante e que em nossa vida haja uma consciência de que Deus a cada dia que passa, ele não vai alargar a porta estreita que a gente entrou ele vai manter essa porta na mesma dimensão que ela é Jesus ele fala de uma forma muito forte no final desse ensinamento ele diz, são poucos os que a encontram são poucos os que percebem essa porta são poucos que entendem o caminho e essa entrada eu digo para você nessa noite que quando nós precisamos e temos que entender quando lemos o novo testamento entendemos que o apóstolo Paulo escreveu mais da metade desse novo testamento e quando ele foi chamado por Deus, Deus chamou a Paulo e disse assim Paulo eu preciso de você eu preciso de você para sofrer por minha causa ele disse eu preciso de você para padecer e passar pelo que for necessário por minha causa o que que eu quero dizer para você nessa noite quando nós falamos de milagre quando nós falamos de porta estreita quando nós falamos de sobrenatural nós precisamos da necessidade para que o sobrenatural aconteça nós precisamos da falta para que haja provisão nós precisamos da perseguição para que haja o livramento quem está me ouvindo aqui nessa noite? a palavra fala que Deus ele dá semente ao que semeia então aquele que semeia Deus dá semente aquele que busca e está procurando realmente o caminho de Deus ele vai perceber a porta e a porta é estreita a porta é um caminho de escolha é um caminho de decisão é um caminho de renúncia mas é um caminho de sobrenatural eu quero o sobrenatural de Deus para a minha vida tem mais alguém nessa noite? não é uma mesmice não é uma religiosidade ele fala aqui muito claro são poucos os que entram que percebem que encontram essa porta essa noite aqui nós somos milhares mas somos poucos somos poucos muito pouco somos poucos que tem encontrado essa porta que é Jesus Cristo que ele disse eu sou a porta é interessante que ele fala que a porta larga é a porta fácil a porta aberta a porta que todos entram o caminho largo o caminho fácil mas o que ele tem para nós é um caminho de completa dependência de total dependência e percepção percepção espiritual sensibilidade para notarmos e dizermos Deus eu estou andando num caminho mais largo ou será que eu continuo num caminho estreito da minha fé será que eu continuo andando em cima daquele limite daquele que eu posso viver realmente onde somente o Senhor pode operar na minha vida quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite sair da dependência tua da sua provisão do seu dom do seu talento do seu título do seu mérito do seu diploma de tudo aquilo que você consegue conquistar pela sua própria vida e viver uma vida onde todos venham olhar e você diz foi a mão de Deus foi Deus que fez só Deus que fez isso não tem condição é Deus que está fazendo isso na minha vida bata no teu peito e diga eu quero viver onde tudo na minha vida nada seja meu e notável seja a glória de Deus e notável seja a glória de Deus entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a perdição é impressionante quanto mais rápido você escolhe entrar pela porta da salvação porque um dia a conta chega fala para quem está do teu lado um dia a conta chega irmão não adianta querido um dia a conta chega eu tenho encontrado às vezes eu encontro com amigos que eu vivi na infância na adolescência que escolheram a porta larga escolheram a porta larga eu olho para eles aquela cara de de cansaço aquela pegada de ressaca aquela criatividade limitada aquela dependência daquele álcool a conta chega irmão a conta chega e a porta estreita é a porta da benção é a porta do seu sucesso é a porta da sua vitória é a porta onde Deus ele te molda ele te prepara ele trata ele trabalha na sua vida e o mais incrível escute o que eu te digo quando você entra por essa porta você não quer nenhuma porta larga mais vai 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 Tchau.